A campanha Outubro Rosa começou na década de 90 para prevenir e controlar o câncer de mama. Esse é o tipo de câncer que mais mata mulheres e afeta por ano mais de 57 mil brasileiras. Com este mês dedicado aos cuidados e prevenção ao câncer de mama, o Ministério do Trabalho esclarece quais são os direitos às trabalhadoras diagnosticadas com a doença. Estão garantidos o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o benefício do PIS-PASEP. É um direito importante porque realmente permite ao trabalhador, inclusive aos seus dependentes, isso também é extensivo aos dependentes, também é importante, porque permite ao trabalhador suportar despesas que a gente sabe que ele tem nesse momento de dificuldade e eu acho que o FGTS é uma forma de ajudar nesse momento. A aposentada Lúcia descobriu a doença há 13 anos. Com os tratamentos intensos e as cirurgias, ela teve de se afastar do trabalho e buscou alguns direitos trabalhistas garantidos em lei. Eu consegui o benefício do auxílio-doença com muita facilidade, foi imediato e assim, eles eram renovados, eram renovados a partir das perícias médicas que a gente faz, ele renova ou não, vê a sua capacidade ou não laboral. E daí eu voltei, eu fiquei de auxílio-doença, saquei o PIS, eram só uns resíduos porque eu já tinha sacado quando casei, e saquei o FGTS total do meu falecido marido e o meu, o que a gente tinha de FGTS foi todo sacado, então não tivemos dificuldade nenhuma. Esses direitos não são só para quem tem câncer de mama. Homens e mulheres cadastrados no FGTS e que tenham sido diagnosticados com qualquer tipo de câncer, têm os benefícios garantidos. Neste ano, até o mês de agosto, 80 mil pessoas que sofrem com a doença sacaram o FGTS, cerca de 480 milhões de reais. É importantíssimo, esse auxílio é importantíssimo, porque, por exemplo, você tem dentro de uma família, pode ser que você tenha ajuda do seu parceiro, do seu companheiro, pode ser que você seja sozinha, como eu vi, conheci milhares, milhares não, mas dezenas, centenas até de mulheres que não tinham ninguém para ajudar nem com um litro de leite. Ajuda totalmente, porque tem medicação, mesmo você fazendo pelo plano de saúde, você tem medicações que você gasta muito, você tem todos os gastos dentro da sua casa que você precisa continuar com o seu salário. E isso ajuda muito.